Vigarista! Vigarista é você! Vigarista é você! Seu filho! Seu filho! Você nem é mãe, sua miserável! Paltrata a pobre da criança que você botou na vida! Olha só! Você enganou o Paco! Engano do traco! Você engana todo mundo! Mas a mim você não engana não! É! Sua vida é uma mentira! Tudo que você fala é mentira! Tudo que você diz é mentira! Olha só! Me larga! Sai daqui agora! Sai daqui agora! Então eu vou acabar perdendo minha paciência de vez! Acaba com a sua viranda! É! Que coisa mais desagradável! É muito desagradável! Vamos pra casa! Me larga! Me larga! Eu quero ficar sozinha! Tá bom? Todo mundo louco! Tá louca? Louca! Você também tá louca! Me deixa sozinha! Vem atrás de mim não! Me deixa sozinha! Claro! Tô muito feliz de estar aqui com você, pai! Eu também, filho! Muito feliz de estar aqui com você! De ter feito o que eu fiz! Você me deu coragem pra fazer uma coisa que eu já devia ter feito há muito tempo, viu? Mas é que seu pai foi fraco! Você me perdoa, né? Só se você ficar comigo pra sempre! Eu prometo! Você nunca mais vai sair de perto de mim! Tá, viu? Tenta de novo falar com a tua mãe, vai? Mas ela desligou na minha cara! Mais um motivo pra você tentar falar com ela de novo! Deve ter acontecido alguma coisa! Ela não quer mais saber de mim, não! Por isso que eu pedi pra ficar com você! Ninguém mais quer ficar perto de mim! Só você, pai! Tá, viu? A sua mãe também gosta de você! Do jeito dela, mas ela também gosta! Toma aí! Tá bom, vai! Depois eu mesmo falo com ela! Raí! Mas fala sinceramente! Pode se abrir comigo! Pode se abrir comigo! Você tem uma ideia de onde o Otávio possa estar? Ele falou pra você! Não falou? Afonso, ele só disse que ia encontrar o pai dele! Só isso! Pai dele? É! Não, mas isso é um absurdo! O pai do Otávio morreu há muitos anos! Não é? Você acha que ele tinha intenção de fugir? Tinha? Eu acho, Afonso! Ele disse que não queria voltar pra casa da mãe dele! Desculpa, Afonso! Eu sei que eu fiz errado! Me ter ajudado o Otávio a fugir, mas... Ele é meu amigo, né? O que eu ia fazer? Você deve negar dinheiro pra um amigo! Não, claro! Claro! É verdade! Mas, por outro lado... Ele é uma criança ainda! Não pode pegar o dinheiro e sair por aí sozinho! É perigoso! Será que aconteceu alguma coisa com ele? Vai ser minha culpa, né? Raí! Olha, eu aposto que não aconteceu nada com o Otávio! Fica tranquila! Tira essa ideia de culpa da cabeça! Nós entendemos muito bem a atitude que você tomou! Você só quis ser leal a um companheiro! Procurar o pai dele? Gemana, vamos embora! Eu preciso falar com segurança, Nogueira! Doutor Afonso, eu só quero que fique bem claro pro senhor que eu não ajudei o Otávio a fugir, tá? Eu sei, Preta! Claro, eu sei! Eu podia até pensar que eu queria fazer mal à Bárbara porque essa mulher eu não suporto mesmo! mas criança pra mim é sagrada! Preta, ninguém tá pensando que você ajudou o Otávio a fugir! Tira isso da cabeça! Fica tranquila! Melhor você essa porta! Vou me deitar um pouco, tá mãe? Tô cansado! Tá bom! Felipe, você lembra daquele cara que eu te falei, o Kaique? Hum? Eu aposto que ele é o pai do Otávio! O menino deve estar na casa dele, só que eu não podia falar nada pro doutor Afonso, né? Preta, é bem possível que desta vez a Bárbara se dê mal de verdade! Olha só, que surpresa boa! Eu não esperava! O que foi, meu amor? A saudade apertou, né? Manda isso aí da Alforanda, quero falar com você! Tá na hora da sua massagem! Depois, Dalvinho! Vai lá pra dentro, vai! Vai, 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 vai! Olha aqui, Tony, eu preciso da sua ajuda! Você não precisa só da minha ajuda, meu amor! Você precisa de mim! Ô coração! Será que você não percebe que toda vez que você tem um problema é a mim que você recorre? Você não consegue mais viver sem mim, a verdade é essa! O Kaique fugiu com o Otávio! Isso não me espanta em nada, mais cedo ou mais tarde já aconteceu, né? É, só que o Afonso mandou investigar! Nesse caso, a situação tá começando a feder! Olha aqui, Tony, você tem que fazer alguma coisa! Se o Afonso botar as mãos no Kaique antes da gente, é nosso fim! Nosso fim por quê, coração? Você mesma que sempre disse que eu não tenho nada a ver com essa história do Kaique? Olha isso aí, probleminha seu, meu amor! Olha aí, o que que é? Nós somos ou não somos sócios, afinal? Hein? É a grana do Afonso que tá em jogo! 500 milhões pra cada um, meu amor, esqueceu? É, eu tô achando esse dinheiro todo muito suado, sabe? Tô achando que não tá valendo a pena! Eu já tenho dinheiro suficiente pra garantir minha velhice! Tô pensando, Bárbara, eu acho que eu vou pular fora dessa sociedade, sabia? Para! Para com a brincadeira que a coisa é séria! A coisa é muito séria, para! Olha, você vai ter que me dar um bom estímulo, tá? Para eu sair aqui do meu bem bom, te ajudar de novo, mas um ótimo estímulo! Tá bom, Tony! Fala logo! O que que você quer que eu faça? Fala! Para começar, um beijinho! E aí? Um outro beijo, meu amor! Mais caprichado e mais demorado! Vem cá, hein? Agora chega! E aí? Vai ou não vai me ajudar? Será que o Otávio sabe quem é o pai dele? Ah, que pergunta mais absurda, Germana! O pai do Otávio é o Paco! Tá ficando desmemoriada? Não, doutor Afonso, a minha memória está intacta! Talvez eu ache que o pai do Otávio não seja o Paco! Entra! Entra! Ué! Cadê meu pai? Você falou que ele estava esperando a gente aqui! Ah, ele já está carinho, já está chegando! Mentira! Você mentiu para mim de novo! Olha aqui, Otávio, meu amor, vem cá, senta aqui! O lugar do filho é junto da mãezinha, você tem que ficar comigo! Mas eu quero ficar com meu pai! Meu pai gosta de mim de verdade! Vocês são filhos que gostam de mim só para mentir para os outros! Eu não quero mais mentir para o Afonso! Ele é legal! Eu gosto dele! Eu não quero mais voltar para a casa do Afonso! Eu não quero mais enganar ele! Tá bom, meu amor, olha só! Então você não precisa mais voltar para a casa do Afonso! Você pode ficar aqui comigo, só nós dois juntinhos, como sempre foi, hein? Tudo vai voltar assim como era antes, filhote! Prometo! Mas eu gosto do meu pai! Ele gosta de verdade! Você também? Estava feliz morando lá com a gente! Vamos morar nós três juntos! A gente estava tão feliz! Olha aqui, meu amor, realmente, eu não queria te dizer, mas eu vou falar! O Kaique, ele não gosta de mim! Ele não gosta de você, ele não gosta de ninguém! Mentira! Não, é verdade! A única coisa que ele gosta é dinheiro, meu amor, do maldito dinheiro! Mentira! Então, Otávio, sabe por que ele te levou lá para aquele lugar horroroso? Sabe? Porque ele queria a grana, a sua grana, a sua herança do seu avô como resgate! E aí ele viu que não ia conseguir nada de mim, que eu não ia dar, aí ele pegou e te abandonou lá, sozinho, e eu fui lá para te salvar! Nervosa, desesperada para te buscar, meu amor! Mentira! Ele gosta de mim de verdade! Olha aqui, você ainda é muito pequeno para entender essas coisas, mas quando você crescer, meu amor, você vai me dar razão, você vai entender! Mentira! Você que é má! Você que é mentirosa! Eu quero meu pai! Olha aqui, garoto! Para! Para! Para agora! Se eu sair dessa casa, deixa eu ver meu pai! Dessa casa você não sai! Vai para o quarto! Vou contar até três! Vai para o quarto! Ah, não! Quando é que vocês levaram o Otávio? Fala, Tony! O Otávio está bem! Vai continuar bem, ao contrário de você, que está numa situação bastante desfavorável, hein? Você não pode fazer nada comigo, Tony! Já te falei, tem mais gente comigo nessa história! Se alguma coisa me acontecer, o doutor Afonso vai saber, na mesma hora, que o Otávio não é o neto dele! É mesmo, Kaique! E quem é que está com você nessa história, hein? Me conta! É a Olivia? Eu tenho uma má notícia para te dar, hein? A Olivia foi convidada para trabalhar como modelo no Japão! Embarcou já umas duas semanas! Porque nessa altura a nossa doce modelete nem lembra mais que você existe! É mentira! A Olivia não ia largar a faculdade para trabalhar no esteril! Para! Para com esse alibizinho fubá, rapaz! Não tem ninguém com você nessa história, Kaique! Você está sozinho! Completamente sozinho! O que você vai fazer comigo, Tony? Não sei ainda, mas... Eu confesso que eu não queria estar na tua pele, hein? Você vai me matar? Então vai! Me mata! Calma! Menos, Kaique! Menos! Olha, para você não me ter então uma conta, eu vou deixar você sozinho! Por gentileza! Podem amarrar ele! Manda esse cara sair daqui agora! Anda, manda! O que você vai fazer? 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 Nada de mal vai me acontecer, bárbara! Olha para mim! Tudo de mal que podia me acontecer, já aconteceu! É porque eu não consigo deixar de sentir ciúmes de você com o Kaique, coração! É verdade, porque vocês são tão bonitinhos, né? Vocês brigam, brigam, mas na hora do vamos ver, estão sempre lá, juntos, um lado do outro... Bonito isso! Bonito esse laço entre vocês! Eu realmente não consigo deixar de sentir inveja disso, sabia, bárbara? Cris, você vai marcar! O que que é? Você ficou louco? Você parou? Você queria matar o pai? Que costume que a gente conversou! Fala! Fala, não! Fala, tá? Você vai ficar chateada uma, duas semanas... Uma semana que vai se acostumando, você vai ver! Deixa o Kaique em paz! Ouviu? Prefiro a bem mão da fortuna do Afonso, mil vezes isso, que o Kaique morto, tá ouvindo? Bonito isso! Bonito o seu desprendimento, mas é muito pouco prático também, sabia? Se o Kaique continuar vivo, meu amor, aí sim você vai perder aquilo! O que que é? O que você acha que o Kaique vai fazer se ele sair daqui, hein? Ele vai detonar a gente! O Kaique não tem mais nada a perder, as pessoas que não tem mais nada a perder, são kamikazes! Bárbara, a situação chegou num ponto completamente irreversível... Me deixa conversar com ele! Me deixa conversar com ele! Bárbara, você tem que entender de... Me deixa conversar com ele a sós! Bárbara... Bárbara... de ajuda. Qualquer ser humano tem o direito de estar aqui. Continue. Eu cometi erros muito graves. Eu fui intolerante e injusto com as pessoas que eu amo. Eu me afastei da mulher que eu amava porque eu achei que ela me traiu. Eu nunca dei a ela a chance de se defender. Eu menti pra ela. Eu menti pro meu pai. Eu menti pra mulher que me criou. Deixei que eles pensassem que eu tinha morrido. Que chorassem a minha morte. Que lamentassem a minha perda. Até hoje eles não sabem que eu tô vivo. Eu continuo vivendo a mentira. Mas eu não tô suportando mais, Paty. Eu eu acho que eu tenho um filho. Um garoto de nove anos. Ele também pensa que eu tô morto. Vamos deixar tudo limpinho pra fazer uma surpresa pra sua mãe, Raíla. Ela vai adorar. Tá, é demais. Cheguei. Oi, mãe. Você comprou o vestido? Comprei. Tá aqui. Eu posso ver ou você acredita na história que dá azar o noivo ver o vestido da noiva antes do casamento? Eu acho melhor respeitar a tradição. Uma surpresa. Eu só posso dizer que o vestido é lindo e que a noiva vai ficar deslumbrante. Mas isso não é surpresa nenhuma, Germana. A preta é deslumbrante com qualquer vestido. Maia, depois de você casar com o Felipe, você ainda vai gostar de mim? Claro que eu vou. Que pergunta é essa? Tá com ciúme agora? Nunca foi ciumento? Você não quer ficar deslumbrante? Pode ficar tranquilo, Raíla. Eu vou ser sempre o segundo lugar no coração da sua mãe. E quer saber mais? Eu acho natural e dou até força pra ela gostar muito mais de você do que de mim. É, e vocês querem parar com essa disputa? Olha, meu coração tem lugar pra dois, tá? Pra três? Não tem, não. Ah, você tem um lugarzinho especial. Ah, ela tem especial. Eu fico no povoal. Não, você é o dono do coração. Aí a gente alugou pedacinhos, entendeu? Você aceita Felipe como seu legítimo esposo. Lhe jura ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, amando-a e respeitando-a todos os dias de sua vida até que a morte os separe. preta, aceita como seu legítimo esposo. Aceito, aceito. As alianças. Felipe, aqui. Eu os declaro marido e mulher. O que Deus uniu, o homem não separa. Pode beijar a noiva agora. O que Deus uniu, o que Deus uniu, o que Deus uniu, o que Deus uniu. O que Deus uniu e feliz! O que? 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 Vai jogar, não. Vai jogar? Vai, cai, ó. O que, hein? Vamos lá. Joga, vai, Tessa. Vai. Pra mim. Pra mim. É uma menina isso aqui. O que tu já se viu? Esse é meu sétimo. O quê? O sétimo é o número de sorte. Dessa vez eu encontro o homem certo. E se ainda não for dessa vez, Estela? Não tem importância? Eu me divirto com todos os homens errados. O que é isso? O que é que você está me dizendo, Germana? Não, a mulher enlouqueceu, a doutora Afonso. Pirou de vez, coitada. O nome do rapaz que me procurou é Kaique. Ele me contou toda a verdade e está disposto a contá-la pro senhor também. Está disposto a fazer o exame de DNA pra provar que é verdade o que ele está dizendo. Portanto, como eu sempre acreditei, a Bárbara enganou o senhor e a todos nós esse tempo todo. O senhor vai deixar que uma empregadinha fale-se absurdo pra sua nora, doutora Afonso. Não, calma. Espera, calma. Está tudo muito confuso. Calma. Espera um pouco. Espera um pouco. Germana, você pode sair um pouco? Me deixa sozinha aqui com a Bárbara. Não, doutora Afonso, eu não vou deixar o senhor a soz com a Bárbara. O senhor vai comigo até esse rapaz. Olha, a Líndilo, é abusada, hein? Está abusada demais. Ele está nos esperando, doutora Afonso. Doutora Afonso, a Germana nunca gostou de mim. Ela sempre quis me destruir. Olha, a Lélia e a Neguinha se aliaram contra mim. Não, mas espera. Calma, espera. Essa informação é contundente demais pra ser administrada. Venha comigo, doutora Afonso. Olha que se o senhor for rolar, eu nunca mais olho na cara do senhor. O senhor nunca mais vai ver seu neto. Está ouvindo? Não, doutora. É hoje, Kaique. É hoje. Olha aqui, doutora Afonso. Eu exijo que o senhor demita essa empregada. Demite! Vamos, doutora Afonso. O rapaz está à nossa espera. E eu exijo uma chance de comprovar toda a desconfiança que eu sempre tive da Bárbara esses anos todos. Por favor, venha comigo. Depois o senhor me demite e eu até pago por isso. Sou desgraçada. Sou desgraçada. Calma, o que é isso? O que é isso? Calma! Você está completamente descontrolada. É melhor você ir pra casa. Não, doutora Afonso, eu não vou sair daqui. Eu não vou desgrudar do senhor, porque eu quero ver até onde essa governantazinha vai chegar. Eu não vou deixar o senhor na mão desses marginais, pilantra. A reação da Bárbara já é, por si só, o indício de que tudo é verdade. Vamos, doutora Afonso. Olha aqui, doutora Afonso, o senhor não pode se submeter a isso. Eu não acredito que o senhor vai se submeter a isso. Você vai me desculpar. Mas eu vou, sim. É. Então se é assim, eu vou também. Como quiser. Quero ver. Quero ver. O que é isso? 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 Eu consegui, Olivia. Consegui. O doutor Afonso tá vindo pra cá e eu vou contar tudo pra ele. Graças a você. Eu vou nascer de novo, Olivia. Vou descer pra minha vida a você. Que bom. Eu... Eu vou ter que desligar. Olivia? Olivia? Você é muito desobediente mesmo, hein, garota? Eu merecia te dar um bom corretivo. Não tem problema, não. Sabe por quê? Tá na vina o telefone do lugar onde está o nosso querido Kaique. Otávio, vamos embora dessa casa agora, meu filho. Vem. Não, não quero não. Não, olha, me obedece. Eu não quero você nessa casa nem mais um segundo. Vambora. O que houve? O rei, vai lá pra dentro. Bárbara, foi apenas um mal entendido. Foi muito mal entendido, doutor Afonso. O senhor me ofendeu. Achou que eu fosse uma... Uma golpista, uma mulher sem escrúpulos, sem caráter. Como é que pôde ter passado pela sua cabeça, mesmo que por um segundo que o Otávio não fosse... Bárbara, desta vez você está se excedendo. Não, eu estou, porque eu cheguei no meu limite. Eu não aguento mais. Eu não posso mais tolerar isso. Olha, vai demorar um bom tempo pra eu conseguir recuperar essa mágoa, esse ressentimento que está preso aqui na minha garganta. Desta vez você tem que entender, Bárbara. Eu entendi tudo, tá bom? Eu sempre considerei o senhor como um pai pra mim. Só que, infelizmente, o senhor nunca me teve como uma filha, nem chegou perto disso. Tá bom. O que é que eu tenho que fazer pra dissolver um pouco essa mágoa, esse aborrecimento? Ou o senhor bota essa mulher pra fora, ou eu e o Otávio nunca mais pisamos aqui. Vambora. Então, doutor Afonso, como nós combinamos, eu coloco o meu emprego à sua disposição. Laga de besteira, né, Germana? Você sabe que nessa casa você não é minha empregada, você é minha família. Então, nesse caso, o senhor tem que reconhecer que eu disse... Chega desse assunto, Germana, por favor. Eu estou com a minha cabeça explodindo. Chega. Eu não aguento mais. Chega disso. Você até que é bem bonitinha, sabia, garota? Não. Não é nenhuma beleza unânime, mas esse seu rosto exótico é um charme, hein? Você tem um olhar intenso. É, eu gosto disso numa mulher, sabia? Vai fazer comigo. O que você acha que eu deveria fazer com você, hein? Não faz nada com o Kaique. Eu convenço ele a ir embora daqui, a gente vai trabalhar fora, não volta nunca mais. Ah, o Kaique... O Kaique já pisou muito na bola comigo, sabia? E você também. O mais engraçado é que você não tem nada a ver com isso, né? Pra que você foi se meter nessa história, garota? O que você vai fazer com o Kaique? É um conselho. Mas um conselho assim de quem está te dando uma segunda chance na vida. Esquece o Kaique. Esquece o nome, o rosto, ó... Apaga. Senão você pode acabar tendo o mesmo destino que ele, hein? Pensa nisso. Tchau, garota. Obrigado pela ajuda, hein? Tchau, garota. Tchau. Tchau. O chefe mandou te liberar, ou ela vai, não consegue ter o rumo, vê se não apronta mais hein rapaz, vai vai! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL